E o progresso do Vulcam com o Citra, emulador de 3DS pra PC e Android, está avançando cada vez mais e pra quem acompanha aqui o canal sabe que a gente tá por dentro aí dessas novidades, ultimamente não tinha grandes atualizações, mas o desenvolvedor principal dessa nova API liberou recentemente aí uma versão com o Citra com suporte ao Vulcam nos aparelhos móveis. Isso porque ele já foi confirmado que o Citra de Android vai sim receber a API Vulcam e com isso vai melhorar bastante o desempenho para vários jogos e também, é claro, né, vai melhorar o desempenho principalmente para quem tem celulares mais fracos. Para quem tem celulares mais modernos, para quem já rodava jogos ou 3DS em velocidade boa, não vai mudar muita coisa, apenas a questão aí de aumento de resolução, porque você vai conseguir jogar em resoluções maiores, sem grandes performances, mas o pessoal que estava com celulares da Xuxa, né, com celular batata igual o meu aqui, vai se beneficiar bastante e é algo bem interessante. Pessoal, eu fiz os testes aqui no meu Snapdragon 662, ou seja, é um Snapdragon bem antigo, bem abaixo, mas bem abaixo mesmo, os requisitos mínimos que o Citra pede, que é no mínimo aí um Snapdragon da série 800 para cima, ou seja, 845, 880, então se você já tem esse celular, não se preocupe, você vai rodar bem. Agora, para que tenha um Snapdragon abaixo da série 800, como a série 700, 600, vai se beneficiar demais do desempenho que essa nova versão do Citra, dessa nova API vai dar. Fiz o teste no jogo do Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Eu consegui, eu consegui, em média, FPS próximo dos 30, nessa versão com o Vulcan, né, lembrando que não é a versão final, então a gente pode ganhar ainda mais performance e o emulador vai ficar ainda mais otimizado. Em comparação com outras versões, tanto a oficial da Play Store, como também as MMJ, é disparado a versão com o Vulcan a melhor dentre todos os desempenhos, né, tanto na versão oficial quanto na MMJ. Esse jogo não chegava nem em 30 FPS estável e ele ficava engasgando muito e também ficava em slow motion. Nos jogos de Pokémon, se você não tem uma taxa de FPS lá próximo dos 30, ele fica bem lento e pelo menos nessa versão agora com o Vulcan, ele melhorou demais aí o desempenho. E eu também testei o Mario Kart 7, que também é um outro jogo bastante badalado do 3DS e também um dos jogos mais difíceis de emular justamente por conta que ele é um jogo a 60 FPS, então você precisa manter ele em 60, qualquer quedinha, ele já fica bem ruim de rodar. E também ele necessita de um aparelho bom pra manter essa taxa de quadros estáveis. Infelizmente, ainda não podemos estar emulando o Mario Kart 7 em celulares batata com a velocidade boa, mas em comparação com as versões mais antigas, assim como Pokémon, Omega Ruby e Alpha Sapphire, melhorou demais o desempenho. Esse jogo eu consegui em média 20, no máximo 30 FPS em versões oficiais e versões MMJ, e pelo menos na versão com o Vulcan, em alguns momentos, em algumas pistas, né, dependendo também da quantidade de corredores, a gente dá pra conseguir pelo menos lá uns 40 FPS ali em média, mais ou menos. Então, se o desenvolvedor melhorar ainda mais essa API, que acredito que vai melhorar, provavelmente a gente vai ter o Mario Kart 7 rodando também em celulares mais intermediários, mais de entrada. E outro jogo que eu testei também pra tirar a prova, né, a gente testou um jogo que roda 30 FPS, outro que roda 60, e novamente o jogo que roda 30, o Metroid, Samus Returns, outro jogo que dá pra rodar 30 FPS, e ele é, de certa forma, até que é jogável, né, infelizmente os controles no touch do celular, na tela, né, não é a melhor maneira de tá rodando esse jogo, até porque ele é um jogo de plataforma e precisa de muita movimentação, precisa de ser bem preciso, e os controles de tela atrapalham um pouco, mas já deu pra perceber que assim que o Vulcan for lançado, esse é mais um jogo que vai dar pra você jogar ele em 30 FPS, em velocidade nativa, em celulares mais fracos. Se vocês perceberam, a tela, ela tá meio estranha, isso porque a versão que eu baixei lá, eu não consegui alterar o layout da resolução, então ficou meio estranho aí com algumas partes cortando, tanto da tela de cima como da de baixo, deu 3DS. Infelizmente, esse é um problema aí que você vai precisar dar uma procurada aí na internet, até mesmo lá no grupo do disco de do Citra, pra corrigir. Então, eu testei, eu fiz as configurações lá no arquivo de inicialização, lá no menu de configurações, só que infelizmente não deu certo a parte da configuração. Mas, de certa forma, não seria a melhor versão pra você, sei lá, tá jogando os jogos e tá zerando, até porque é uma versão que ainda tá sendo desenvolvida, e ela ainda vai estar recebendo várias atualizações, então a chance dela quebrar é bem grande, é mais uma questão de você testar pra ver como é que tá o desempenho do jogo no seu celular Android, né, até pra ter uma palinha do que esperar aí no futuro, depois que essa atualização for lançada pra todo mundo. E não só do Android que eu fiz os testes, pessoal. Baixei a última versão lá, está disponível das versões pra PC, e essa sim já dá pra ter uma noção melhor, né, principalmente pra quem tem computadores mais fracos. Eu fiz o teste em resoluções bem mais altas do que a resolução nativa do 3DS, então a versão de PC do Citra, ela já tava muito boa, quando eu a havia testado uns 2, 3 meses atrás, e com essas últimas atualizações, ela melhorou ainda mais. Testando o jogo do Mario Kart 7, em resoluções 4x, deu pra manter a taxa de quadros em 60 FPS bem estável, e resoluções maiores, tanto a resolução de 8x, que é acima aí do 2K, também manteve uma taxa de quadros bem acima dos 60 FPS, e uma resolução de 10x, que é acima do 4K, também deu pra manter uma taxa de quadros acima dos 60 FPS. E esse que, como eu falei, é um dos jogos mais difíceis de você estar emulando aí, seja no PC, também seja no Android, até porque ele pesa bastante, é um jogo que requer bastante poder de processamento das máquinas. Então, em resolução 10x aqui, pelo menos na média, 1650 com i5 de 9ª geração, já dá pra perceber que vai dar pra rodar muito jogo em 4K no Citra, né, infelizmente o monitor não é em 4K, mas testar em resoluções maiores é um bom parâmetro pra ver se vai rodar em resoluções menores também, né, a taxa de quadros aí acima de 200 FPS, resolução nativa, é facilmente alcançável aí essa configuração de PC. E outro jogo também que pesa bastante é o Zelda Ocarina of Time 3D, também fez o teste em resolução 10x, né, acima do 4K, e o jogo manteve lá acima dos 100 FPS. É algo que é notável, até porque é uma API que ainda está em desenvolvimento, e a gente vê que já tá rodando muitos jogos difíceis de emular, e jogos bastante pesados, em resoluções acima do 4K, acima dos 60 FPS. E pra finalizar, o Pokémon Y também, em resolução acima do 4K, rodou tranquilamente. Esse jogo, ele infelizmente, ele tá sofrendo com pequenos micros stunters por conta da compilação de shader, mas é um problema aí que é facilmente resolvido, né, depois de uns 10, 15 minutos de jogo, você já tem vários shaders compilados. Mas é bastante aproveitoso, pessoal, a gente vê a evolução dessa API, que até certo ponto era praticamente descartada no emulador de 3DS, e apenas um cara tá fazendo toda a cena da emulação de 3DS, dá um salto muito grande em questão de performance. Falta bem pouco pra eles implementarem os recursos que faltam, e corrigir bastante bug, até porque tá nas últimas fases do desenvolvimento dessa API. Então, agora a gente vai aguardar pra eles liberarem mais essa grande atualização, a atualização mais aguardada do 3DS aí, do Citra, né, do emulador de 3DS pra PC e também para Android. Assim que eles liberarem mais novidades, mais atualizações, vou estar avisando vocês aqui no canal. Comenta também no campo dos comentários a sua experiência geral com essa versão do Citra com Vulkan, né, porque dá pra você baixar e testar no seu PC pra ver como é que tá o desempenho. Então, seu comentário, sua experiência é sempre muito importante, comenta aí, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!